Depois da última conversa que a gente teve, já tem um tempinho aí, eu achei que eu fosse ficar um bom tempo sem a gente se encontrar para esse bate-papo. Só que às vezes a gente é atropelado por alguns acontecimentos que realmente não dá para se calar. Vocês estão me vendo aqui, preto, batom roxo. Estou atendendo a um chamamento que foi feito pela minha categoria, a categoria de funcionalismo público do Estado. Estamos todos de luto pela situação ridícula, deprimente, em que colocaram o nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Nós somos um Estado forte pelo seu povo, pela luta empreendida pela sua gente, pelas riquezas de que dispomos. E, no entanto, em função de alguns desgovernos, a gente chegou a esse Estado calamitoso. Estamos de luto, sim. Estamos de luto. Porque é inconcebível que depois de tantos anos, de tanto tempo de serviços prestados ao nosso Estado, de contribuições feitas, a gente seja acharcado naquilo que a gente tem de mais autêntico, os direitos por nós conquistados. Estou falando em meu nome, servidora pública, com uma folha de serviço, e eu tenho certeza, uma folha de serviço bem emprestada, com meus compromissos todos assumidos, com as respostas todas que me pediram bem dadas. Agora que eu atinjo a maioridade, a terceira idade, que eu quero descansar, que eu quero curtir do trabalho que eu executei com tanto carinho, da minha folha de serviço que eu procurei prestar bem prestada, eu sou obrigada a ter que engolir algumas coisas que me são impostas por gente que eu sei que tem grande responsabilidade pelo caos que está o nosso Estado. Então, eu estou aqui hoje para mostrar, não só a minha, eu tenho certeza, a indignação de toda a população do Estado do Rio. Nós seremos atingidos, nós, servidores públicos ativos ou inativos, nós somos enormemente prejudicados com essa proposta, se é que a gente pode chamar de proposta, que foi pelo governador Pesão apresentado. Nós vamos ser prejudicados, mas não tenho dúvida, todo o Estado será prejudicado. As medidas que ele está apresentando como solução para tirar nosso Estado da situação de penúria em que eles colocaram, vai atingir não só a nós, servidores, mas a toda a população fluminense. A gente precisa ficar atento, a gente precisa prestar atenção nessa gente que está lá, que nós colocamos. E quando eu falo nós é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Ninguém chegou lá de paraquedas. Nós os elegemos. Portanto, nós temos o direito e mais que isso, o dever de ficar o tempo inteiro a cobrá-los. Eles não podem nos impor uma situação de subvida que estão querendo nos impor. Essa cobrança do imposto sobre pessoas que ganham menos de 5 mil, 30%, um cidadão que ganha mil reais por mês vai ter 300 reais retirado do seu salário. Quando a gente sabe que tem gente que o que ganha já não dá para as suas principais necessidades, como é que a gente pode aceitar uma situação dessa que está sendo imposta goela abaixo? Ainda bem, ainda bem que ele não tem autonomia para fazer isso sozinho. Ainda bem que tem uma Assembleia Legislativa que também está lá formada, porque nós os colocamos, que tem que aprovar essa desmedida governamental. Então, senhores deputados, estamos confiando nos senhores. Acreditamos com certeza que vocês não vão permitir que o cidadão fluminense, que nós, servidores, que a população deste Estado seja de uma forma tão vil e esmagada. Pense nisso, pense com carinho e vamos continuar lutando de preto, de branco, de vermelho, de amarelo, mas juntos lutando por nossa dignidade. Eu conto com vocês. Até a próxima. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Que esperar não é saber 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 Tchau, tchau.